O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, mas regozija-se com a verdade. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor é paciente, é veneno. e só pensava em você. E foi com o tempo te conhecendo e podendo sentir e confirmar aquele sentimento tão forte que eu comecei a sonhar com essa noite. E quero deixar bem claro que eu te amo muito e te admiro muito. E vou sempre te fazer a mulher mais feliz do mundo. Porque você já me faz o homem mais feliz do mundo. Te amo. Casamento cristão e amor a três. Vocês dois e Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.